Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Guerra Preparação pra grande combate, pro grande guerra que vai ter, galera Certo? Estamos correndo contra o tempo pra tentar ficar forte Cês viram que no último episódio eu fiz a armadura de sangue Eu não tô usando ela porque ainda falta colocar as coisas, tá ligado? E a gente vai fazer isso nesse episódio Mas, primeiro de tudo, temos uma missão do Titio Forevers A gente falou pra gente que a gente precisa fazer blocos de ferro pra colocar por dentro da base Pra ela não ser queimada, porque eu acho que o bloco de ferro é um dos únicos que não é queimado pelo fogo do dragão Então a gente vai fazer uma camada revestida de bloco de ferro por dentro da base, certo? Eu tava aqui farmando uns encantamentos Tá aqui cheio de encantamentos já A gente vai trazer nossa armadurinha pra cá Eu fico revezando, às vezes eu coloco espada, às vezes eu coloco peitoral Às vezes eu coloco pepezinha Aqui ó, mana boost, unbreak, mana regen Ó que beleza, que maravilha E aí eu venho aqui, taco aqui e tiro Aí eu pego aqui um... Uma carçola Uma carçola Que eu acho que o único que tem um encantamento diferente é peitoral e bota, né? Talvez, não, talvez o... Aqui também dá um night vision, alguma coisa assim Espadinha, beleza? Aí eu tiro aqui ó E aí eu posso colocar na nossa armadura Que a gente vai trazer ela aqui daqui a pouco pra fazer esses encantamentos, certo? Mas vamos preparar essa farm de ferro Porque ela tem que ficar farmando ferro o mais rápido possível Porque a gente precisa de muito ferro Muito ferro mesmo Então eu vou botar ela pra base Daqui a pouco eu passo aqui de novo E dou uma... Uma... Uma atenção aqui Religuei as máquinas O Bruninho precisava usar O ruim dessa... Dessa barra, dessa farm É que... Ela não funciona se estiver deslogada Porque não tem como deixar ela ligada, tá ligado? Não tem Vamos fazer aqui uns basic É o seguinte, ó Fiz vários basic A gente tem aqui vários e vários iron farming, mano A gente vai pegar esses caras E aqui a gente vai fazer o quê? A ideia é fazer assim, ó Vamos ver se dá certo Aqui a gente coloca o cabo Pra tirar Tudo vai vir pra cá A gente vai colocar mais baú, tá ligado? Deixa eu ver se consigo... Deixa eu ver se... Eu vou deixar a esquemada aqui Pra puxar Vai tirar os dois Eu acho que dá certo Vamos ver E vai levar pra ali Depois a gente pode colocar outro baú aqui embaixo Ou o baú do lado A ideia é fazer isso em todos, certo? E a gente vai encher essa sala Com esses caras aqui, ó Encher essa sala com isso aqui Tudo, beleza? Aqui era o nosso lugar Onde a gente tava farmando Loot de mob Enchendo a mob essence Mas a gente trocou isso pro outro lado Essa parede aqui Depois vamos completar essa parede A gente vai fazer essa E vai fazer essa Bom, agora deixa aí, galera Vou atrás de mais vídeos Vou atrás de fazer mais isso daqui Pra gente encher Essa casinha aqui Só com mob farm De ferro Porque a nossa base vai ser de ferro Beleza? Vambora E pronto, galera Finalmente finalizei aqui Nossa senhora Deixa eu tirar essa gente E aí a gente vai colocando Mano, mano Regem na calça e na bota E aí já era GG Pronto Tamo com a armadura filé Encantada Agora vamos colocar os upgrade, cara Primeira coisa que a gente vai fazer É voar Porque a gente precisa ir lá Ajudar o Forevinho, mano Depois a gente vai fazer os outros Porque tem alguns aqui Que vai dar uma travadinha de leves Tá ligado? Uma travadinha de leves Que nem esse daqui, ó Esse daqui vai dar uma travadinha de leves Esse daqui precisa de Duas Quatro Seis Oito Dez cabeças de Wither, mano E eu tenho só seis A gente vai ter que voltar lá pra pegar Mas vamos fazer esse primeiro aqui Que é esse cara aqui Belezinha Certo? Agora a gente pega quatro prudential Ainda bem que a gente tem bastante prudential E quatro netherstar, mano Netherstar eu guardei aqui Se eu não me engano, né? Aqui, ó Guardadinha Já tá Farmadinha Esquemado Vamos pôr esse aqui Que é a melhor coisa que a gente tem pra fazer Agora pra poder ajudar o faraivão lá, mano Deixa eu colocar aqui E aqui E clica aí, mano Ó lá Que firmeza A gente vai ter que ir lá na base dele Nossa, essas portas me irritam, velho Vai ter que ir lá na base dele Aplicar Na nossa armadura Aqui, ó A gente vai colocar no peitoral, galera Vamos pôr aqui no peitoral O fly Finalmente A gente pode voar, velho Que maravilha, velho Maravilha, maravilha Agora a gente vai lá ajudar ele Vou mostrar pra vocês a base nova E depois, no final do episódio Eu coloco o restante Aê, tô voando, rapaz Cadê as blocas? O Bruninho conheceu o Forever junto comigo É Na mesma série Tem muita gente daquela época aqui Tem o Nofaxo também, velho Que criou a série Chamou-se todo mundo É, o Nofaxo foi a ponte, velho Já agradeceu ao Nofaxo por isso, sabia? Conta a história Senta que lá vem a história Então, mano Foi uma série chamada Artcraft Eu tinha conhecido o Vinicius Fazia uns 3, 4 meses Meu canal tinha Quadruplicado de tamanho Eu tava com uns 30, 40 mil inscritos Aí o Nofaxo Entrou em contato com o Soldier Que tava mais ativo que eu, né Que eu, tipo Eu tinha acabado de dar esse boom Mas ainda não tinha crescido mesmo Meu canal e tal Eu tava meio perdido Sem saber o que fazer Aí o Soldier Ele desenrolou pra entrar Ele e o Hulk na série E eu não ia entrar, tá ligado? Só que aí que parece que O Nofaxo tava organizando Esse Artcraft E os inscritos começaram A perturbar ele Falando pra me esquamar também Mas não porque O meu canal era influente Ou qualquer coisa do tipo Mas porque a gente era O trio, tá ligado? Era eu, Soldier e Hulk Aí eu consegui entrar na série Aí na série eu conheci Eu conheci a rapaziada toda Aí o Mano House O Bruninho O Bruninho eu conheci Porque ele gostava de anime Nessa época eu era o Taco Nessa época o Forer Prestava, velho Agora ele ia ficar assistindo BBB Fica assistindo essas coisas, velho Eu odeio quem assiste Mas eu acho meio fútil, sabe? Eu sei lá Eu só não assisto mesmo Não gosto não Pode ser Ah, eu acho fútil Mas tem treta Ah, mano Eu penso isso daí também, velho É por isso que eu escuto rock, tá ligado? E eu escuto la cucaracha Meu Deus Que que é isso, velho? Botei as baratinhas pra dançar Mano, que que é isso, velho? Do nada Olha aí, vai La cucaracha Essa aqui no fundo aqui, ó Rodando que nem uma louca, velho Vem ver, Bruninho Que merda é essa? Do nada É isso, galera E pronto, galera A gente tava lá ajudando o Florevinho Eu vim aqui pra concluir a nossa armadura, né? Porque a gente tá voando Mas falta muita coisa ainda E eu aproveitei Que tava encantando tudo Encantei nosso machadinho, galera Olha pra quanto que ele foi Trinta e três, galera De ataque damage, velho Olha isso aí O bichão tá com Brabo, velho Brabo demais, velho Ele tem uma peculiaridade aqui Que você coloca uns bagulhos de iluminação, ó Olha que maneiro A fumacinha da iluminação Olha que maneiro Tá com manding, tá com eficiência A nossa espada a gente aproveitou e colocou também Essa aqui não precisa de manding Porque ela é infinita Loot, knockback Ice A galera falou que é melhor Ice do que Fire Porque Ice, todo mundo tem Fire, todo mundo tem proteção Então acho que a gente já tem quase tudo que a gente precisa Só falta uma coisa Stick pra fazer as espadas Primeira coisa, vamos lá Antônio Tiago Mante no meio Quatro vermelhinhos desse aqui E... Espada de ferro e bloco de quartos Yes Strange, galera Primeiro upgrade pra nossa espada, mano Vamos lá Vamos pro próximo Esse aqui é Sugar Facinho, facinho Eita, Dautos Muito obrigado pelo seu subir, meu querido I tonight, velho Olha isso Olha esse aqui Esse aqui é o Speed, galera Esse aqui é pra nós andar rápido, tá ligado? Que nem um maluco por aí Agora lá de baixo de novo Começando por esse aqui E esse aqui também tem maçã dourada, não tem? Então vamos fazer o primeiro de maçã dourada Yes Mais um upgrade, galera Nossa, não vai voar muito isso aqui Vai voar longe, cara Nossa senhora Quero ver quem pega nós Eu tô muito empolgado agora, viu? Agora vem o mais difícil de todos Que era O que precisava de cabeça e de esqueleto Precisa de cabeça e de esqueleto Em todos os craft, galera E pronto, galera O último upgrade da noite Conseguimos Agora Se o Brunin quiser fazer a armadura dele Só vir aqui pegar as coisas que faltam pra ele GG, cara Não temos mais nada com o Mystical Fizemos tudo Tudo que precisava a gente já tem Tá ligado? Filé Vamos guardar tudo aqui Vamos lá pra base do Forevinho Primeira coisa Strange nesse cara aqui Attack Damage 20 Mais 27 20 do bônus 27 Normal da área Machado 33 Porrada 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 Bonito Paciente Vou pôr o Health Olha os coração Olha os coração Subindo Olha os coração Olha os coração Subindo Ah Bravo Vim Pou 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 Coisas Coisas Que a gente vai usar Ars Novel A gente vai Mexer ainda nele Vai começar No próximo vídeo Bruninho Prometeu que vai Ruxar o Botânia Pra gente conseguir as coisas E a gente quer ficar Pelo menos no nível De igualdade Do Nofax E da gangue dele Certo? A gangue do Machado Nossa senhora Essa armadura É muito roubada Cara Vocês não sabem Eu não sei se eu falei E comentei isso Numa live Mas a primeira live Que eu fiz De Mine Guerra Eu falei Que não tinha Silent Gear E eu ia focar Na armadura Do Mystical Certo? E agora Aqui estamos Stonks Eu fiz A melhor armadura Do Tinkers Ultimato Eu fiz A melhor armadura Do Project E Depois Do Avaritia Overpower Eu fiz Não foi a melhor Mas eu fiz Uma ótima armadura De Draconic E agora A gente tá Com o Mystical As 5 melhores Armaduras A top 5 De armaduras Do Minecraft A gente fez Só falta Uma E não vai dar Pra fazer Nessa série Infelizmente Mas O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço Valeu